É vai buscar a moto de Ícaro que atolou lá na estrada. Quebrou. Aí Léo vai resgatar agora. Vai pro Jé Guinho. Com a carroça. Aí. Tá vendo? Aí vai Léo. O Ícaro já está lá esperando. Vem a moto do Ícaro. Resgatada lá. Desgatada. O quê? Lixo do pezinho. Lixo do pezinho. É brincadeira? Olha o palestre aí. Léo do pezinho. Brinquedo? Lixo do pezinho.